Quem tá de frente é o Vigo da Folha, deixa eu estentar Só porradão de meia, dois G3zão e a cara Essa é a tropa do Bazuca, relíquia do bigode 75 na cara do cuzão do Lacosta O barro pra ter se puto é caixão fechado Se é limitado, já calmo, tá lá, cê vê se vocês entendem Tá, 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 tô monitorado E Vicente de Carvalho De ponta a ponta é tudo nosso Esse é o pior cara, num lado já abraçou a xeixão do paizão Nós quer muita melhoria, não quer estoque não Se juntando com a milícia pra agir na mancada Tirando de quem não tem muito ódio desses caras O tal dos caça, a delícia tá puto pela pista Vão engolir muito o chumbo da famosa Ponto 30, um picadinho, cuidado pros comédia da serrinha Quanto menos esperar, nós tá no qualquer dia Juramento, nunca vai ser de você Brota não É o sanguinário do jura, deixa eles tentar Juramento, só porradão de meia, dois, rei, trezão e a cara É, 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 é a tropa do bazuca, relíquia do bigode 75 na cara do cuzão do lacosta O barco pra ter se puto é caixão fechado Se é limitado, já calmo, tá lá, cê vê se vocês entendem Tá, 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 tô monitorado E Vicente de Carvalho, de ponta a ponta é tudo nosso E sempre é o cara O morador já pra sua gestão do paixão Nós quer muita melhoria, não quer estoque não Se juntando com a milícia pra agir na mancada Tirando de quem não tem muito ódio desses caras O tal dos caça, a delícia tá puto pela pista Vão engolir muito o chumbo da famosa Ponto 30, um picadinho, cuidado pros comédia da serrinha Quanto menos esperar, nós tá aí qualquer dia Juramento, nunca vai ser de você, brota não E por que do lado nós tá pisadão Primeirão a vera, ninguém raja não Pra cima dos alemão Juramento, nunca vai ser de você, brota não E por que do lado nós tá pisadão Juramento, nunca vai ser de você, brota não Pra cima dos alemão